Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar, vou fazer uma espécie de retrospectiva das speedruns em 2020. Vamos falar dos melhores recordes de alguns acontecimentos, em geral abordando esse cenário maravilhoso que gostamos muito aqui no canal, que são as incríveis speedruns. Então antes de a gente começar o vídeo, já sabem, né? Procedimento padrão, deixa aquele like pra ajudar nós. Pega um boquinho, senta aqui e vamos lá. Senta aí pra você curtir os melhores momentos e recordes das speedruns. Deixando tão ruimzinho que tivemos, pelo menos no cenário das speedruns, foi algo interessante. Então vambora. Nós já abordamos aqui nesse canal as speedruns de Super Mario Bros. E como elas são estritamente otimizadas, basicamente porque elas duram 4 minutos e 55 segundos e alguns milésimos, onde que é bem difícil você cair esse tempo quando as speedruns são muito curtas assim, né? E nós tivemos aí 11 meses atrás um novo recorde mundial que havia sido batido depois de um bom tempo pelo Cosmic, de 4 minutos e 55 segundos e 646 milésimos, caindo exatamente 100 milésimos em relação ao primeiro lugar da época. Porém surgiu o Nifitsky, que é um americano e que ele foi subindo muito bem ali nas speedruns Super Mario Bros. Até então, um mês atrás, ele conseguiu bater o recorde mundial novamente. algo que a galera achava que isso não ia rolar mais por muito tempo, sabe? O próprio Cosmic, né? Que era o detetor do recorde anterior ele falou que já estava ali satisfeito com seus speedruns Super Mario Bros. Que basicamente ele não tinha mais o que melhorar e inclusive agradeceu a todo mundo e falou que era o fim da jornada dele aqui. E o Nifitsky foi lá e ainda conseguiu aí derrubar esse tempo aí do recorde mundial do Cosmic em 200 milésimos algo muito interessante e muito bom e será que vai acabar por aqui esse speedrun de Super Mario Bros.? Pois é, a gente ficou quase um ano sem nenhum recorde aí aparecendo achando que não ia ter nada e o cara conseguiu. Vamos ver os próximos capítulos isso aqui foi fenomenal de se ver. Também em Super Mario só que em Super Mario World nós também tivemos um brilho maravilhoso aí de brasileiro representando o mundo na categoria de zero saída aquela categoria que o Mario World é zerado muito rápido onde que cada vez mais rápido como vocês sabem mais difícil é otimizar isso e o Furious que é um brasileiro conseguiu retomar o seu recorde que havia sido tomado pelo Seth Blind um americano e há seis meses atrás isso desse ano e até agora ninguém conseguiu bater esse recorde o que eu acredito que ainda vai ficar um tempo aí talvez e muito legal ver esse recorde mundial sendo batido principalmente pelo irmão nosso um brasileiro é bem da hora ver essa representação é nóis Brasil Talvez um dos temas mais delicados que tivemos aí na comunidade de speedrun foi em questão das speedruns de Ocarina of Time se vocês acompanham muito o vídeo aqui do canal essas speedruns acabam aparecendo num vídeo ou outro aqui e essa speedrun foi algo bem controverso eu poderia dizer isso porque neste ano recordes mundiais de Ocarina of Time caíram de 16 minutos da casa do 16 ao 17 para 7 minutos então os recordes simplesmente caíram mais de 10 minutos e o que aconteceu aqui? simplesmente porque descobriram uma nova forma de zerar o jogo que antes era assim a forma mais rápida né que era N% que era usando uma série de glitches e bugzinhos no jogo mas que você tinha um caminho maior pela frente você entrava na dungeon você derrotava a chefe e dessa forma você só ia lá e teleportava e derrotava o chefe final sabe isso aí tudo era feito em 16 minutos porém esse novo recorde aí que não é algo muito bonito igual o anterior mas ainda assim é a forma mais rápida de se zerar com bugs Ocarina of Time então os caras conseguiram zerar em 7 minutos isso aí e é simplesmente fazendo uma série de movimentos né para poder alterar a memória do jogo e assim em um determinado momento simplesmente chamando os créditos em questões de segundos é algo bem ali mais diferentes e menos emocionante porque você não tem lutas né mas querendo ou não é a forma mais rápida isso daí gerou controvérsia até na época porque não sabia se isso daí ia entrar no N% ou seria uma categoria separada mas no fim sim essa é a categoria do N% e a categoria antiga virou simplesmente a categoria de derrotar o chefe final da forma mais rápida substituída aí agora pela nova N% é um recorde bem louco, bem insano mas que eu prefiro assistir os antigos era mais emocionante mas querendo ou não né a gente tem que respeitar e eu tenho que ser o recorde mais rápido de todos não interessa a forma Ok, essa daqui é uma das minhas speedruns favoritas desse ano um dos momentos mais legais deste ano porque a gente vai falar do recorde mundial de Super Mario 64 na categoria 100% de 120 estrelas e essa categoria também né ela é muito concorrida e extremamente difícil de se fazer você tem que pegar todas as estrelas ela é um tempo muito maior então a chance de você errar coisas ali durante essas speedruns é muito maior você precisa se movimentar muito mais e melhor com o Mario então é algo extremamente hardcore é a categoria mais difícil de Super Mario 64 e um dos maiores speedrunners aí de Super Mario 64 né que são vários o Simply ele conseguiu aí 6 meses atrás o recorde mundial caindo aí um pouco mais de 20 segundos em relação ao Liam que tava em primeiro lugar só que o mais legal disso de tudo ainda é o apoio da família com o cara é a emoção dele ter conseguido bater o recorde mundial só olha isso é muito legal quem foi? を作り você fez o que? o recorde o recorde o recorde você teve a graça kamu ganhou o recorde você teve a graça pra ter o o em o o g o eu conheço o Então, parabéns por esse recorde. Seis meses atrás, até agora, ainda não teve contestações, mas eu acredito que esse recorde ainda tem muito gás ainda para queimar de 120 estrelas, porque tem coisas para o time usar ainda, mas muito legal ver o Simplay conseguindo esse recorde mundial e a reação dele. Agora vamos falar aqui não de recordes, não tecnicamente diretamente de recordes batidos, mas vamos falar de speedruns em ascensão e que estão cada vez tendo recordes batidos, mas ainda tem muita coisa para acontecer, porque são speedruns relativamente novas. Começando aí com as speedruns em Minecraft, que depois do 1.16 elas estouraram e hoje elas são as speedruns mais feitas no site speedrun.com, dobrando aí em relação aos speedruns de Mario, por exemplo, porque eram mega populares. Minecraft já foi muito popular no passado, ele decaiu e agora parece que ele está tomando um gás de novo graças às speedruns. Isso porque na 1.16, na atualização que teve, simplesmente ficou mais fácil de conseguir Enderpearls, então a rota das speedruns de Minecraft, a forma de fazer speedruns de Minecraft, ficou bem divertida, e muita gente se lançou aos mares em busca do Minecraft PC, sei lá. Enfim, todo mundo começou a fazer speedruns disso aqui, até streamers muito famosos hoje basicamente fazem speedruns só de Minecraft, é bem interessante, e aí o jogo se tornou mega popular neste ano. Inclusive eu estava vendo um post no Reddit de anos atrás perguntando por que o speedruns de Minecraft ninguém fazia. Mal imaginava como seria o futuro hoje, sabe? Em meio a isso surgiram algumas trapaças aí, que são algumas polêmicas de 2020 também, que foi o caso do Drem, que parece com o nome Dream, que trapaceou e forjou, explitou, né? Ficou cortando uma speedrun, como o próprio Dream, talvez um dos maiores precursores aí desse speedruns de Minecraft, foi pego trapaceando, onde criaram um dossiê de vinte e poucas páginas, e agora o Dream respondeu com um outro documento de não sei quantas páginas, o bagulho está mega avançado, estou estudando ainda para fazer a parte da resposta do Dream, mas tem um vídeo contando sobre suposta trapaça dele aqui no canal, dá uma procurada aí se você quiser. Outro jogo que também aí começou a ter vários recordes interessantes neste ano foi o Spelllank 2. Spelllank é um jogo roguelike de plataforma com os mapas proceduralmente gerados, e você começava a ver muita gente assim, ah, começaram a zerar Spelllank, terminaram em oito minutos, é um jogo bem difícil que demora, né? E aí teve outras notícias falando, ah, Spelllank zerado em seis, cinco, quatro, três, caiu para mais de três minutos, hoje Spelllank é zerado em um minuto. Isso tudo basicamente graças, além da habilidade do jogador, a um item que pode teleportar pelas tiles do mapa, é como se pudesse teleportar pela parede, é um item do jogo mesmo, não é um bug, e aí isso se torna muito rápido de se navegar entre as fases e a galera começa a otimizar, 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 e tentar várias vezes, porque os mapas são diferentes, e às vezes dão sorte de conseguir um mapa muito bom, o suficiente para ter um recorde desse de menos de dois minutos, que é insano demais. E por último, outro jogo que também foi muito em ascensão, como ele foi ascensão em geral esse ano, foi o jogo Hades, ou Hades, esse belíssimo nome aí mesmo. E esse jogo, além de ter se tornado extremamente popular, por ter sido um dos melhores, na verdade o melhor indie, na minha opinião, deste ano, ele também se tornou mega popular nas speedruns, com os recordes aí, também começaram como Spelllank, né, as pessoas começaram a ficar assustadas, como o jogo já estava sendo zerado em nove minutos, oito minutos, e agora já está na casa dos cinco minutos. E a galera zera muito rápido, do jogo, né, e é um jogo extremamente gostoso de se fazer speedrun, porque você fica passando pelas fases, as fases são diferentes, e é um jogo que você consegue fazer tudo muito frenético, se você for bom, você consegue ali montar um caminho para você terminar as coisas rápidas. É um jogo que eu acredito que foi na pegada de Celeste, na satisfação de se fazer speedrun, né, embora sejam jogos diferentes, foi Hades. Então, muito legal ver o jogo também totalmente acendendo nas speedruns, e ainda mais um jogo indie. E meus queridos, esse aqui são os melhores recordes e speedruns que eu escolhi de 2020, se você gosta e assiste bastante, deixe aqui os recordes que você mais gostar desse ano também. Muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, um ótimo ano novo para todos, beijos, e fui.